Música Inaki Urdangarim, de 50 anos, entrou esta manhã, pelas 8 horas 13, 7 horas 13 em Lisboa, na prisão de Brieva, na província de Ávila, a cerca de 110 quilômetros de Madrid. O marido da infanta Cristina de Borbón irá cumprir uma pena de 5 anos e 10 meses de cadeia, devido a vários crimes de corrupção, relacionados com o caso Nolz. Leia ainda, Inaki Urdangarim condenado a 5 anos e 10 meses de prisão. Foi o cunhado do rei de Espanha que escolheu o estabelecimento prisional para onde queria ir, tal como prevê a lei espanhola, uma vez que não estava em prisão preventiva. A opção escolhida é uma prisão feminina. No entanto, o edifício dispõe de um pequeno módulo para homens, com 5 celas, pátio, refeitório e sala de visitas próprios. Segundo o avanço site da revista Ola, atualmente estão cerca de 100 reclusas naquela prisão. De acordo com o site do jornal El Espanol, a escolha desta cadeia pelo ex-duque de Palma relaciona-se com a possibilidade de usufruir de mais privacidade quando a mulher for visitar. Isto porque a parte da prisão masculina é pequena, não havendo muita confusão. Foi neste estabelecimento que esteve preso o ex-diretor da Guarda Civil Espanhola, Luiz Rodan e a Itarra Hidoya López Riano, conhecida como, abre aspas, A-T-I-G-R-E-S-A, fecha aspas, também ali cumpriu pena. De acordo com a mesma publicação, o antigo desportista optou por não pedir o perdão, nem apresentar um recurso, porque não haviam garantias de que teria sucesso. A esperança recai agora em poder sair por breves momentos da prisão. Para isso, será importante o comportamento lá dentro, que lhe pode valer 36 dias de liberdade por ano. Enquanto poderá fazer um máximo de 10 chamadas telefônicas semanais, não excedendo os 5 minutos. Em relação ao envio e recessão de cartas, não há nenhum limite imposto. O rei Felipe e a mulher estão nos Estados Unidos da América, onde esta sexta-feira começaram os compromissos oficiais no país, certamente abalados por esta situação que inevitavelmente mancha o nome da família real espanhola. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma